E aí, pessoal, beleza? Vamos começar hoje um tipo de vídeo mais curto, com explicações breves acerca do tema de historiografia. Nesses vídeos, a gente vai aprender um pouco sobre metodologia da história, teoria da história, vamos olhar algumas escolas históricas principais, alguns paradigmas históricos, alguns autores importantes para o estudo da historiografia. E para esse primeiro vídeo, vamos conhecer o conceito de história-problema, que é algo que já virou lugar comum dentro de todas as pesquisas históricas sérias atuais. Esse conceito ganhou muita força no começo do século passado, a partir daquilo que a gente chama de escola dos análises. E o que é a escola dos análises? Ela é um paradigma histórico, ou seja, um conjunto de pressupostos teóricos que fundam estudos científicos dentro de determinado campo. Aqui, no nosso caso, é o campo histórico. Ela teve lugar no final da década de 20 do século passado, a partir de dois historiadores, Mark Bloch e Lucille Febvre. O conceito de história-problema surge para se contrapor ao conceito de história-relato, que era muito utilizado pelos historiadores do século XIX, principalmente aqueles da chamada escola metódica francesa. A história-relato, também chamada pela primeira geração dos análises de história-historizante, é aquela que tem como característica a preocupação com a política, com a narrativa e a execução de uma história factual. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um recorte espacial, um recorte temporal, e dentro dessas duas delimitações, eles angariavam e juntavam as fontes, principalmente fontes oficiais, fontes escritas, e estabeleciam uma cronologia. Já a história-problema dos análises, ela, além de ter um recorte temporal, um recorte espacial, ela também tem um problema a ser pesquisado. Por isso que o Lucille Febvre diz que não existe história sem problema. Então, vamos pegar como exemplo a obra Os Reis Thalmaturgos, do Mark Bloch, um dos fundadores do movimento dos análises. Nessa obra, Mark Bloch estabelece um recorte temporal, que é da Idade Média até o século XVIII. Estabelece um recorte espacial, que seria a França e a Inglaterra, ou seja, ele também inova ao fazer uma espécie de história comparativa. E ele coloca um problema, que é como a sociedade desses dois países, nesse recorte temporal, enxergava o poder de cura dos reis. Ou seja, existia uma doença de pele chamada escrófula, e as pessoas acreditavam que com o toque dos reis, elas seriam curadas. E é esse que é o problema que o Mark Bloch busca estudar nessa obra. O historiador Júlio Bentivoglio diz que, na verdade, a história-problema não é uma criação do movimento dos análises. Sendo que no século XIX já havia alguns autores, como o exemplo de Lord Acton, do Michelet, do François Simian, que eles já advogavam por uma história mais problematizadora. Mas, de qualquer forma, ganhou força com o movimento dos análises. E hoje já é uma exigência em qualquer pesquisa histórica que você vai fazer. Não basta apenas você fazer uma cronologia dos fatos, mas é necessário que você pergunte algum problema para as suas fontes. E isso faz com que a gente consiga entender a famosa frase do Mark Bloch, que os testemunhos e documentos só falam quando a gente sabe interrogá-los. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a essência do conceito de história-problema, e da diferença dela para a historiografia do século XIX. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e até o próximo. Tchau!